Havaiana branco no pé, chamando a atenção delas Unha feita, sem camisa, com short caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam excitadas, eu passo, elas ficam instigadas Não pode me ver passando na rua, me olha com maior cara de safada Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu par Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu par Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu par Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu par Taca a buceta na pica safada, taca a buceta na pica safada Dá logo um 3 em 60 e cai de boca na minha vara Taca a buceta na pica safada, taca a buceta na pica safada Dá logo um 3 em 60 e cai de boca na minha vara Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, pirata, tá de olho no meu pau My name is DJ Sasa Havaiana branca no pé, chamando atenção dela Unha feita, sem camisa, com short caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam excitadas, eu passo, elas ficam instigadas Não pode me ver passando na rua, me olha com maior cara de safada Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, pirata, tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, pirata, tá de olho no meu pau Taca buceta na pica safada, taca buceta na pica safada Dá logo um 360 e cai de boca na minha vara Taca buceta na pica safada, taca buceta na pica safada Dá logo um 360 e cai de boca na minha vara Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, pirata, tá de olho no meu pau Taca buceta na pica safada, taca buceta na pica safada, taca buceta na pica safada, taca, 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 taca Tchau, tchau.